Bem natural e bem resolvidas, hoje a conversa é com a Kátia Damasceno que tem um canal chamado Mulheres Bem Resolvidas e ela é especialista em sexualidade feminina. Muito obrigada por ter vindo Kátia e queria que você falasse um pouco do seu canal, que eu já vi vários vídeos, acompanho e sou fã. Que delícia! Bem, o meu canal já tá aí com quase 4 anos. Hoje nós somos a maior referência em canal de sexualidade e autoestima feminina do país. É muito sério o seu canal. É muito sério e não é porque a gente fala de sexualidade que não tem que ser sério. Eu consigo falar a respeito de um assunto que ainda é um tabu muito grande, mas de uma forma muito descontraída e muito divertida. Meu amor, hoje eu vou te ensinar a trazer o homem amado em 3 dias. Então bota aí ó, alho, uma cabeça de alho, entendeu? Mel, sal grosso, uma mecha do teu cabelo e a cueca do meu cidadão. Pega isso aí, coloca tudo dentro da cueca dele. Eu duvido que ele não aparece antes de 3 dias na porta da tua casa pra tomar satisfação da vida dele. Por que que é que tu fez uma desgrama dessa? Existe assim, uma regra de ouro, uma regra básica, alguma coisa que seja assim, fundamental que toda mulher deveria saber? Sim. Ou praticar? Existe. Qual? Existe. O combinado não sai caro. Ah, isso é maravilhoso. Mas isso não é só qualquer coisa? Não, mas na vida sexual as pessoas não praticam isso. Me conte. E sofrem demais. Me conte. E sofrem demais. Por exemplo, um assunto que é um extremo tabu ainda, sexo anal. O parceiro quer, a parceira não quer. O relacionamento é só desestabilizar. A primeira coisa que a mulher pensa, ah não, vou fazer o sexo anal porque aí vai dar tudo certo. Faz pra poder agradar o outro. Vai se magoar, vai se ferir, vai ficar, não vai aproveitar, não vai gostar daquilo ali porque vai ser ruim já que ela não está realmente preparada praquilo. Ela não quer. Ela quer fazer pra agradar o outro. Não vai dar certo. Nada que a gente faça pra agradar o outro vai dar certo dentro de uma relação. E as pessoas infelizmente abominam isso no sexo. Acham que pelo outro tudo vale a pena. Não. A gente tem que fazer o combinado. Ah não, eu gosto de sexo anal, eu quero. Eu não gosto, nunca experimentei, mas ó, tenho uma curiosidade. Vamos experimentar juntos? Vai dar certo. Não, eu quero. Não, eu não quero. É a minha limitação, eu tenho as minhas crenças, eu tenho os meus valores, a minha questão religiosa. Não quero. Ah, mas é prova de amor. Pra mim, prova de amor é o outro aceitar que você não quer. E não você aceitar fazer algo só pra agradar o outro. E ainda tem, quero, experimentei e não gostei. Não quero mais. Não gostei. Mas nós experimentamos juntos. E aí decidi que não gostei, então não vamos fazer de novo. É Bob? O nome do seu cachorro é Bob? Não, é do vizinho. Ah tá, porque o meu pinto chama Bob. Agora, Kátia, por que essa coisa assim com o sexo anal sempre existiu? Porque eu tenho a impressão que é uma coisa que a gente tem ouvido mais recentemente. Antes não se falava sobre isso. O que que aconteceu? Hoje em dia nós temos uma liberdade sexual pra falar a respeito de coisas e de curiosidades como nunca tivemos. Então não é que o fato nunca aconteceu. Ele sempre aconteceu. Só que as pessoas não tinham liberdade pra poder falar sobre ele. Sexo anal sempre existiu. E é uma prática bem antiga entre as mulheres que tinham que se casar virgens. Então elas praticavam o sexo anal antes do casamento. E casavam virgens. E casavam virgens. Porque o orifício premiado era o orifício vaginal. Agora, Kátia, existe uma certa fantasia com relação à mulher madura. Mulher madura que eu falo é acima de 40. Nossa, maravilhosas. Mara poderosa, super. Assim, que assim, ou ela é frígida, não gosta de nada, ou ela é fogosa e quer tudo o tempo todo com todo mundo. E não existe essa fantasia no imaginário das pessoas? As milfes. Existe. E o que acontece? Tem também uma questão hormonal aí envolvida. Então vai depender da idade. Algumas mulheres, elas têm a menopausa. Hoje em dia a menopausa já está reduzindo. Antigamente era com 50 anos. Hoje em dia, a partir dos 40 anos, as mulheres já estão começando a entrar na menopausa. Por quê? Porque menstruam bem mais cedo. A minha mãe menstruou com 17 anos. Eu menstruei aos 11. Ou seja, os hormônios, eles vêm acelerando até mesmo por causa da nossa alimentação. Porém, já é sabido que a maturidade sexual feminina, ela é diferente da maturidade sexual masculina. O homem experimenta esses hormônios, experimenta isso tudo realmente entre os 18 e os 30 anos de idade. Isso é a maturidade sexual dele. A maturidade sexual mesmo, masculina, está entre os 25 e os 35. Dos 18 aos 25, ele tem aquele ápice de testosterona, mas não tem ainda tanto conhecimento. Mas dos 25 aos 35, a partir dos 35, a testosterona começa a cair. Ou seja, o desejo começa a cair. Começa a dar aquela diminuída. O que acontece com a mulher? A mulher, a gente relaciona muito a nossa sexualidade, a nossa autoestima. E conforme a gente vai chegando perto dos 40, nós vamos nos reconhecendo como mulheres bem resolvidas que somos e dando muito menos valor a coisas que outrora nos tirava do sério. Um furinho, uma celulitezinha, uma estriazinha. Hoje em dia, meu amor, o que é, Cecília? Esse ponto, por favor do furinho lá lá, que passou um ônibus. Passou um ônibus no furinho da minha bunda, gente? A partir dos 35, a gente tem uma consciência maior e uma autoestima maior. Perfeito. O que isso tem a ver com o hormônio? O que isso tem a ver com o hormônio? Se você resolveu não ter filhos, foi como eu disse, até os 35 anos, algumas mulheres que querem ter filhos, querem ter antes de 35. Agora tá tendo filho mais tardiamente. Mas a partir dos 35, eu tive os meus filhos, se bem que eu tive um com 35 e um com 39, aí, hein? Essa mulher, ela já escolheu que ela não quer ter filhos, por exemplo, ou teve filhos mais novas, que é o que acontece. Então, com 40 anos, dificilmente alguém vai querer ter filho. Ou seja, não vai mexer no hormônio, o hormônio já tá tranquilo. Então você já sabe quando você tá ovulando, quando você tá de TPN, você já tem uma consciência plena do funcionamento do seu organismo. Tem ou não tem? Tem. Daqui pra frente, eu só preciso esperar a menopausa, que vai começar a acontecer daqui a 40, daqui a 7 anos. Você tá com 40, 47, 48, 49. Ou seja, essa janela dos 40 aos 47 é uma janela tranquila, os hormônios estão estabilizados, a sua cabeça tá bem. E aí a gente se entrega plenamente à nossa sexualidade, sem a coisa mais importante, que se nós mulheres soubéssemos dessa dica aos 20 anos, eu acho que com 40 a gente não tinha ruga nenhuma na face, que é o que? Não se importar com a opinião alheia. Nós estamos plenas na nossa sexualidade. Quem vem, vem pra acrescentar, vem pra aproveitar. Você já não tá mais preocupada, sabe, com outras certas coisas. Então você se entrega. E quando a gente se entrega, o sexo é muito mais gostoso. Creme o prédio. E é exatamente por isso que acontece o quê? Mulheres mais velhas com meninos mais novos. E os meninos mais novos realmente querem estar com essa mulher aqui de 40 anos. Porque sabe que não é mais igual uma menininha de 18, 20, 21 anos com as suas inseguranças. Não, é uma mulher que ela aproveita o sexo realmente. Então a maturidade sexual da mulher é a partir dos 40 por conta de tudo isso. De tudo. E quais foram os preconceitos que você enfrentou no trabalho e na vida pessoal? E isso atrapalhou os seus relacionamentos? Na minha vida pessoal, você sabe que o maior preconceito que eu tive que enfrentar foi comigo mesma? Mentira. Verdade. Por quê, Cátia? Por uma questão religiosa. Como eu sou fisioterapeuta, eu trabalhava com gestantes. Eu não comecei a trabalhar com sexualidade, eu comecei a trabalhar com gestante, preparação pro parto. E aí uma menina falou bem assim, mas Cátia, esse exercício aí não é o mesmo que é o do pompoarismo? Eu falei, é o mesmo. O músculo é o mesmo. A finalidade pra que cada uma exige, vai usar, é de cada um. Os vídeos da Cátia sobre pompoarismo são maravilhosos. Inclusive você tem um e-book grátis. E aí eu vou deixar pra todo mundo aqui que já dá pra ter muita informação, já tem uma semana de treino que se praticada direitinho e perpetuar, meu amor, pra ela. Meu amor. Dá resultado em quanto tempo? Uxi, Maria. Olha, eu já tive caso de aluna que, juro por Deus, depoimento, com sete dias, falou, eu nunca tinha tido um orgasmo com sete dias praticando os exercícios que eu tive. Uma mulher de 30 anos de idade. Que coisa, não? É libertador. É isso que eu ia falar. Por quê? Porque é autoconhecimento. Bom, mas então aí a menina falou, posso trazer minhas amigas? Eu falei, pode. Eu estava recém-separada, com duas crianças pequenas, começando uma empresa nova, que era a minha própria empresa, de trabalhar com gestantes. Pensei pelo lado comercial também, né? Falei, pode. Não tem problema nenhum. E veio, ensinei as quatro, voltei para as minhas grávidas, tudo certinho. Passou uma semana o telefone e toca, ui, é daí que dá aula de pomparismo. Eu olhei para a fatura d'água e falei, é daqui mesmo. A vida é maravilhosa. Você está vendo como a vida se impõe, né? É daqui mesmo. A gente já vai pagar a água na luz. Pronto. E ela, e quando é que é a próxima turma? Eu falei, tá lotada. Nem tinha a próxima turma, menina. Só tinha um monte de conta. Falei, né, tá lotada. Deixa seu telefone, que assim que eu abrir uma turma eu te ligo. E aí eu pensei, será que isso pode dar certo? E aí eu entrei num conflito interno muito grande. Como que eu vou falar de sexualidade e a religiosidade? Como que fica? Mas, por outro lado, eu tinha dois filhos para criar. Um monte de boletos. Um monte de boleto, um monte de conta. Eu ficava naquela. Eu falava, Deus, se não for para ser, me dá uma luz dizendo que não é mais. Não, todo dia eu tinha o telefone ligando. Todo dia eu falei, Deus, o senhor não está ajudando, Deus. Muito pelo contrário. Foi assim que ele me ajudou e é assim que hoje eu exerço a minha profissão realmente. Com maestria, cara. Com maestria e pra mim é uma missão de vida. Olha, que maravilhoso. Resgatar a sexualidade feminina, pra mim, é uma questão de missão de vida. Foi um dom que realmente Deus me deu. Que fracasso. Parabéns pela carreira. Muito obrigada por ter vindo. Aqui na descrição a gente vai colocar o e-book. Mas assim, mil cruzes. Visita no canal da Kátia, porque é maravilhoso. E divertido também, né? Super. Divertidíssimo. Lá tem duas coisas que são garantidas, diversão e informação. Segura. Informação segura. Então, olha, dá o like no vídeo, que eu até esqueci de falar, né? Com a cabeça naquilo. Com a cabeça naquilo. Já dá o like no vídeo, mande o seu comentário e compartilha o vídeo. Beijos.